Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida, quem está acordado, junto comigo, quem está dormindo, quando acordar, não esqueçam também, de fazer a respiração da vida, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, façam o teste todos os dias de clamar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, e depois que invoquermos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim, vocês lêem, Malaquias 1 e 2, Apocalipse 21, Salmo 149 e Provérbios 31, 10, 24, e não esqueça, ao clamar o Senhor, amor, lembre-se, ele está conosco todos os dias, amém? Louva-se a Deus, e depois que nós lemos a Bíblia, com certeza ele tem falado ao nosso coração, com certeza, muitos versículos, e um versículo pode ter falado ao nosso coração, podemos continuar sem a leitura no Alimento Alimento Diário, Alimento Diário, que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis, o volume é o 3, cuja série, vocês também já sabem, é a nossa missão, para o que? para a edificação do corpo de Cristo, ouçam a responsabilidade que vocês temos, de levar Cristo às pessoas, para a edificação do seu corpo, o título geral é, a presença invisível de Jesus, André Dong e Miguel, dois profetas que o Senhor tem usado também bastante na sua palavra, e nós, como seus irmãos, podemos também operar para a edificação, pregando também a palavra de Deus, louva-se a Deus, hoje, graças ao Senhor, semana cheia de luz na palavra, tem a leitura bíblica, na sexta-feira tem a leitura bíblica, com certeza, nós já lemos, Mateus 6, 33, ler com oração, também, Mateus 6, 33, o Senhor está dizendo algo para cada um de nós, nesta manhã, e ele diz o seguinte para vocês, buscai, pois em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentar, louva-se a Deus, portanto, amados irmãos, amados irmãos, nesta manhã, o Senhor está dizendo que eu e vocês, primeiramente, temos que buscar as coisas dele, buscar o seu reino, a sua justiça, amém? Louva-se a Deus, e são os parágrafos bem desfrutantes, cheios de luz, seis parágrafos, e é a continuação, né, da presença invisível do Senhor, aí ele diz o seguinte no início, hoje daremos prosseguimento ao relato descrito no capítulo 21 do Evangelho de João, onde lemos, disse-lhes, irmão Pedro, vou pescar, e disse-lhes os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco, naquela noite, nada apanharam, o que significa isso? Muitas vezes, nós podemos não estar tocando no Senhor, aí começamos a desistir, desistir, como eles, eles não tinham a presença do Senhor, então, voltou para a sua profissão, que eles tinham de primeira, a mesma profissão, pescador, mas o Senhor tinha falado, o que, que eles seriam, o que, pescadores de homens, isso pode acontecer conosco também, nós esfriarmos, não querer mal o Senhor, e querer voltar às mesmas coisas, às mesmas profissões, mas irmãos e irmãs, nesta manhã, nós somos um novo homem, lembra-se bem disso, temos que buscar a primeira segura de Deus, louvado seja Deus, quando Pedro disse que iria pescar outros, outros seis discípulos seguiram, entretanto, o Senhor já havia mudado a profissão deles, apesar de serem ótimos pescadores, nada pescaram naquela noite, o Senhor já está aprovando, né, que nós precisamos estar sempre no Senhor, sempre confiar no Senhor, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele, aí aqui, esse ponto de chave aqui, para mim, foi sensacional, nas horas difíceis, o Senhor aparece para nos socorrer, pronto, amados, que já disse tudo, nas horas mais difíceis, Ele está conosco todo dia, mas sempre nas horas difíceis, Ele sempre aparece para nos socorrer, isso significa que o nosso Senhor sempre está nos ajudando, sempre está socorrendo, porque Ele realmente, Ele nos ama, aleluia, os discípulos passaram a noite toda pescando, tamanho a fome que sentia, o Senhor estava na praia, mas eles não reconheceram, perguntou-lhes, Jesus, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Respondeu, não, eles não pegaram nenhum peixe, isso mostra que sem o Senhor nada podemos fazer, já disse tudo, então lhe disse, lança a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram, já não podiam puxar a rede, não tão grande, era a quantidade de peixe, ou seja, uma coisa eles fizeram, quando o Senhor falou, eles obedeceram, naquele momento não duvidaram, isso é que hoje vocês devem fazer, não duvidar do Senhor, confiar no Senhor e obedecer quando Ele fala, Senhor Jesus, aí ele disse, os discípulos tentaram pescar de todas as formas, mas naquela noite nada apanharam, ó Senhor Jesus, então o Senhor falou e eles obedeceram, foi o que eu falei agora, louvados a Deus, a partir do momento as coisas fluíram, o segredo, portanto, é o que? Obedecer, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, aí ele diz aqui na frente, devemos viver a vida cristã com simplicidade, duas palavrinhas chave, simplicidade e obediência, portanto, amados irmãos e amados irmãs, essas duas palavrinhas tem que viver na nossa vida, essa obediência e simplicidade, lembre-se, quando eu e vocês temos simplicidade, simplicidade aliás, e obediência, com certeza o nosso Senhor, além de se alegrar, com certeza, ele sempre está nos socorrendo, louvado seja Deus, aí no 2, lá no fim de assim, já no fim de assim, a palavra do Senhor tem poder, mas precisa o que? Obedecer, já disse tudo de novo, ela é cheia de poder, nós sabemos que a palavra de Deus é cheia de poder, mas eu preciso obedecê-la, ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia em nós, ó Senhor Jesus, aí ele diz assim, voltando ao evangelho de João, lembre-se, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, sigiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-lhe ao mar, Pedro não conversou muito, faço logo ao mar, João era o discípulo amado de Jesus, e ele reconheceu que era o Senhor, isso mostra que João era mais do que sensível, que Pedro, pois logo percebeu que era o Senhor, que estava ali, o an, enquanto Pedro ainda não tinha notado que era ele, então Pedro, esses dias, lançou-lhe ao mar, por quê? Porque estava envergonhado, ó, muitas vezes nós, temos pessoas, o Senhor bota para a gente orar, mas a gente tem vergonha, essa palavra vergonha, realmente é ser vergonha, acaba com o balcão de nós, a vergonha e a timidez, por isso, amados irmãos e amados irmãs, não deixem de pregar a palavra, preguem a palavra de Deus, Pedro deveria continuar cuidando dos irmãos e as irmãs, que o Senhor lhe havia confiado, mas voltou a se envolver com as coisas relacionadas à sobrevivência, muitos de nós ainda, o Senhor nos inculbe de cuidar de irmãos e irmãs, mas a gente, muitas vezes, queremos cuidar primeiro das nossas coisas, amados, isso é muito perigoso, lembre-se, nós temos que buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, lembre-se bem disso, isso nos serve de advertência, advertência para nós, o Senhor preparou tudo para a nossa sobrevivência, portanto, devemos preocuparmos com as coisas referentes ao reino de Deus, e Ele suprirá todas as nossas necessidades, não duvide, gente, Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades, louvados a Deus, ó Senhor Jesus, vou falar aqui no 5, no Fizinho tem assim, é assim, hoje a presença e visita do Senhor está na palavra profética, lembre-se bem disso, que nos dá a direção, nos sustenta e nos enche de alegria, pronto, que já disse tudo, quer ter, quer se encher, quer ser sustentado, encheu de alegria, leia a palavra profética, coma da palavra profética, louvado seja Deus, que o Senhor, nesta manhã, possa ganhar mais e mais o nosso coração, e no fim, já do 6, lá no fim, Ele diz o seguinte, encorajando a cada um de nós, quando o Senhor fala conosco por meio da palavra profética, que nos traz sua presença invisível, nosso coração, lembre-se bem disso, você relatando aquele fato, né, Maús, né, aqueles dois jovens, no meio do caminho, conversando sobre a morte do Senhor, e o Senhor apareceu a eles, então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos deixar o nosso Senhor reino, eu gosto de dizer isso, porque é preciso reinar dentro do nosso ser, vamos deixar Ele crescer dentro do nosso ser, para que possamos falar e praticar a sua palavra, e, para afindar, o meu pontinho, bem pequenininho, mas, ouçam bem, meu pontinho de hoje, foi, hoje, pontinho de hoje, foi, a presença invisível do Senhor, está na sua palavra, por isso, nós precisamos comê-la, para que ela nos encha de poder e alegria, louvado seja Deus, tenham todos bom dia, na presença de Deus.